Este capotamento foi registrado na PRC 158 entre Vitorino e São Lourenço do Oeste por volta das 18 horas deste sábado. O condutor do Audi perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou a margem da rodovia. No carro, haviam quatro pessoas. Todas elas conseguiram deixar o veículo e estavam conscientes. O motorista do carro ficou ferido na região do rosto e sofreu as correções pelo corpo. Foi levado para a unidade de pronto atendimento de São Lourenço do Oeste. As outras três vítimas foram encaminhadas também para o atendimento médico pelo SAMU e Corpo de Bombeiros de Pato Branco. Estas com ferimentos mais leves. A rodovia ficou com trânsito lento durante toda a ocorrência.